A proposta prevê a realização anual da Virada Cultural do Estado em todos os municípios do Amazonas que firmarem parcerias com o Poder Executivo. De acordo com o deputado Saulo Viana, a Constituição Federal estabelece no artigo 127 o direito ao esporte e ao lazer, sendo competência do Poder Público o incentivo a ambos como forma de promoção social. A venda de alimentos e bebidas, assim como a de adereços com a marca Virada, poderão ser comercializadas pelos organizadores e participantes do evento. A proposta encontra-se em tramitação na Assembleia e deverá passar por votação no plenário da Casa.